Tá na hora da Previsão do Tempo! TBC, agora! Três Lagoas, nesta quinta-feira, a madrugada começou com chuva em alguns pontos da cidade. O dia amanheceu com algumas nuvens, mas logo o sol saiu, né? E a mínima foi de 22 graus e a máxima hoje aqui, gente, 34 graus. Vocês estão preparados? Porque, olha, vem calor aí e muito alto, 34 graus, pra gente que tava aí acostumado, né? A chuvinha, um clima abafado, mas não tão quente igual vai ser agora nos próximos dias. Então, hoje aqui em Três Lagoas, teremos a máxima de 34 graus. E não tem previsão de chuva no período da tarde e também da noite, viu, gente? Vamos lá fora saber como que tá o tempo neste exato momento. Olha aí, ó, dia ensolarado aqui em Três Lagoas, né? Sol entre nuvens, tá muito quente lá fora. Como vocês podem ver, ó, nem ventar, está ventando, né? Mas é isso, vamos esperar, então, os 34 graus de hoje, quinta-feira. Agora vamos conferir as temperaturas para amanhã, sexta, aqui em Três Lagoas e em toda a nossa região, né? Três Lagoas, então, terá a mínima de 22 graus e a máxima de 34 graus. Brasilândia, a máxima será 33 graus e Água Clara, 32 graus. Brasilândia, Brasilândia aí這種 gar fin mou daitude.